Oi, amores da tia! Nosso cantinho aqui de história nessa quarta-feira linda, nesse tempinho fresquinho que eu amo. Nós vamos o que hoje? Terminar a apostila, é! E história? Nós falamos muito sobre a passagem do tempo, né? Nós conversamos bastante coisas e hoje nós vamos finalizar a apostila. Como? Do exercício 11 ao 20, moleza. Bora lá? Assim, ó. Desenhe a profissão que você gostaria de exercer quando crescer. Fácil demais! É só imaginar e desenhar, tá bom? Vamos lá! No 12, 12, 12 aqui. Moleza! Ligar! Ligue cada profissão ao que ela faz, né? Dentista, o que o dentista faz? Lê lá e liga. Jardineiro! Gente, acho que eu vou fazer um cursinho de jardinagem. Eu amo plantar, não sei cuidar muito bem, mas eu amo plantar, eu acho linda uma casa cheia de flores, né? Cursando um bairro, eu acho lindo. Acho que eu vou entrar no cursinho de jardinagem para aprender a cuidar das plantinhas. Professor, o que o professor faz? Enfermeira ou enfermeiro, né? Telefonista. Então, você lê aqui e liga. Fácil! 13, as profissões vão mudando com o tempo. Já falamos sobre isso. Circule, então, atenção. As provas estão chegando. Vou alertar hoje de novo. Se está pedindo para circular, é para arriscar? Não! Então, vamos lá! Circule, uma bolinha, circule, uma bolinha. As profissões que não existem mais, ou quase não tem essa profissão. Quais, gente? Vamos lá! Engraxate. Antigamente, existiam pessoas. Hoje em dia, existe bem pouquinho. Não há necessidade mais, porque de compra no mercado. O potinho, o que vem com a graxa, você vai lá, você mesmo faz. Mas, antigamente, era coisa chique. Você sentar numa cadeira, mais para frente, lá para o ano que vem. Aí, fala, o ano está chegando, é rapidinho, vai chegar. Quem puder dar um passeio pela cidade, ainda existem. Engraxate. É! É uma cadeira alta, né? Aí, o homem sentava lá, botava aquele sapato social bonito. E aí, vinha alguém, ó, engraxando, botando... É uma... É uma... É um líquidozinho que dá brilho no sapato. Aí, botava e tudo. Aí, depois, pegava uma flanelinha e passava assim, bem rapidinho. Gente, ficava brilhoso. Eu sei, porque eu, quando eu era mais nova, eu estudei em uma escola onde os sapatos das meninas também tinham que estar brilhando. E aí, ó, todo dia de manhã, a tia Roberta, criança ainda, pegava lá, engraxate, botava... Aí, fazia em casa, né? Engraxava e passava o paninho para ficar brilhoso. É! Mas essa profissão, todo mundo tem? Existe faculdade de engraxate? Existe escolas ensinando? Pensa bem. Aqui, pessoas que trabalham com a internet. Esse trabalho é antigo ou é atual? Aqui, a pessoa que acendia com fogo, os pós, porque os pós eram com lamparina, né? Até hoje, existe esse... Existe esse profissional, gente? Será que ainda existe? E o entregador de leite? É! Vendo as pessoas irem no mercado, né? Vem o entregador de leite e colocavam lá, na garrafinha. Ainda existe? Pensa aí. Marque um X, então é? X. Na cena em que está acontecendo o trabalho infantil. Já falamos tantas vezes sobre isso, né? Olha aí, qual dos dois aí, alguma criança está trabalhando? Chato demais, né? Aí faz um X, porque assim, não pode, né? 15. Desenhe a expressão facial. O que é expressão facial? Vamos treinar aqui, turminha. Expressão facial. Facial vem de face. O nosso rosto, a nossa face, tá bom? Rosto, face, ó. Olho, nariz, boca. Agora, expressão é o que o nosso rosto faz, que mesmo sem palavras, o outro entende. Por exemplo, eu vou expressar pra você que eu tô zangada, mas eu não vou falar não, ó. Agora eu não vou dizer, que agora eu falei, né? Mas vamos ver, eu vou expressar pra você. Dá a entender a você um sentimento, mas eu não vou falar. E outro, viu? A expressão é um recado, é uma forma de informação que o nosso rosto dá, né? Através de como ele fica, né? Feliz, triste, zangado. Expressão facial, tá bom? Então, a expressão da face. Desenha a expressão facial, que você imagina que tem uma criança que precisa trabalhar. Como é que vocês acham que ela sente, né? E expressam no rostinho delas. Desenha aí, tá bom? 16. Você acha que as crianças que trabalham estão tendo seus direitos respeitados? Sim ou não? Pensa aí, quais são os direitos das crianças? E aí, as crianças que trabalham estão sendo respeitadas? 17. Tem um menino aqui triste, né? Vamos lá. Desenha o que você faria pra deixar essa criança feliz. Olha só, gente. Esse é um menininho. Ele trabalha, pelo visto, né? Não é criança aqui da cidade. Criança lá da roça, né? E ele tem que trabalhar na roça pra ajudar a família. Mas o que você faria por ele? O que você colocaria nele? Ou faria ele viver que deixaria ele feliz? Pensa aí, desenha. E aí, que tal mandar pra mim? Quero muito ver esse desenho aqui. Tá bom? De todos vocês, tá? Manda aí pra mim. 18. Para que todos saibam que todas as crianças têm direito e devem ser respeitadas, escreva nessa placa um direito das crianças. Então, pensa em algum direito da criança quiser. Vai lá no livro também e escreve aqui, tá bom? Como se você estivesse pegando essa placa aqui, ó. Pra todo mundo ler e ver, tá? 19. Existe um dia que se comemora o dia das crianças. Até parece que vocês não sabem. Onde lembramos que todas têm seu direito. O dia da criança é muito legal. Nós fizemos uma festa em homenagem lá na escola. Foi tão bom. Foi muito legal. Mas, mas, o dia da criança não é só pra criança brincar, né? É pra lembrar todos os adultos, até pra criança mesmo, que ela é uma criança, mas é um ser humano. E tem que ser respeitado. Tem que ter seus direitos e deveres, né? Então, que dia é esse, gente? Escreve aqui. E pinte a nossa bandeira do Brasil. Parabéns pra quem mandou a tia, né? A bandeira do Brasil pintada. E agora eu vou poder colocar aqui na nossa pochila. Capriche nessa pintura aqui, tá bom? Vamos lá fazer a pochila? Aqui, turminha, nosso cantinho de história. Vamos continuar. Lembrando que como hoje é dia, 18, né? Isso, 18 do 11 de 2020. Nosso último momento de história. Vamos lá. Desenha a profissão que você gostaria de exercer quando crescer. Desenha aqui, se quiser, né? Escrever o nome da profissão, pode escrever, tá? Fácil demais. Vamos lá, vira a página. 12. Ligue cada profissão ao que ela faz. Bom, vamos pensar aqui. Trata dois dentes. Quem é? Dentista. Pra ser retinho aqui, ó. Cuida das plantas. Quem? Ó. Do lado. Ensina aos alunos. Ué, gente? Do ladinho, moleza. Ajuda a cuidar dos doentes. Ih, ó. Ó, já se acender aqui, ficou fraquinho. Atende as ligações. Ficou fácil demais. Só a linha reta um do lado do outro. Aqui embaixo. As profissões vão mudando com o tempo. Circule as profissões que não existem. Ou que quase não tem. Bom, o engraçado... Então, eu vou circular. Quem trabalha o computador? Nossa, aí existe muito. A tia Roberta é uma que tá direto no computador. A pessoa que acendia os postos com a lamparina, né? Claro que nem existe mais isso. Eita, ferro. E aqui o entregador de leite? Também não existe mais, gente. Não existe mais. Viu como o tempo passa? Quatorze. Marque um X na cena onde está acontecendo o trabalho infantil. Aqui as crianças estão brincando, muito felizes. Mas e aqui? Não. Estão trabalhando. Então, ó. Não quero isso para as crianças de jeito nenhum. X. Quinze. Desenhe a expressão facial que você imagina que tem uma criança que precisa trabalhar. Bom, gente. Cada um desenha do seu jeito, né? Claro que a criança não é feliz. Então, eu vou desenhar um rostinho aqui de um menino triste, né? Tristinho. Deixa eu botar aqui o olhinho. Agora, da menininha. Deixa eu desenhar assim. Olha, eu tô desenhando do meu jeito, tá? Mas vocês caprichem aí, tá bom? Tá bom? Essa é a expressão. Ou seja, tá mostrando que tá chateado, tá triste. Porque quem trabalha assim, né? Criança, não é feliz. Os direitos não estão sendo respeitados. Mas cada um vai desenhando do seu jeito, tá bom? Virando a página. Dizesseis. Você acha que as crianças que trabalham estão tendo seus direitos respeitados? Não. Aqui só tem essa resposta. Não. Desenhe o que você faria para deixar essa criança feliz. Aqui, gente. O que vocês fariam? Eu não vou desenhar porque eu sei o que eu gostaria. É exatamente o que vocês estão fazendo agora. Estudando, né? Tendo uma família linda que ama vocês. Mas vocês é que vão desenhar. Eu quero muito que vocês escrevam para mim, né? O que vocês pensaram para dar para essa criança. Como se vocês pudessem dar o direito a ela, né? De sair dessa vida de trabalho, né? O direito dela sendo respeitados. Eu quero muito que vocês desenhem aqui e digam para mim o que vocês pensaram. E tirem uma foto. A tia quer ver, tá bom? Dezoito. Para que todos saibam que todas as crianças têm direito e devem ser respeitados, escreva nessa placa um direito das crianças. Toda criança, a criança... Eu vou escrever um, hein? A criança tem direito a estudar. Esse é um direito. Mas existem muitos outros. Então, você escreve aí o que você acha e diz aí, tá bom? Também vou deixar o meu registrado aqui que eu também quero avisar isso. Vamos lá. Existe um dia onde se comemora o Dia das Crianças. Esse dia é? Moleza, né, gente? Doze de outubro. Doze de outubro. Pinte a nossa bandeira do Brasil. Dezenove de novembro. É o dia da bandeira, gente. Amanhã, amanhã. Eu vou em Campo Grande amanhã comprar uma bandeira para eu colocar aqui na minha janela, né? Em felicidade, é o dia da bandeira. E como é que se pinta a bandeira? Qual é a nossa... Tem até musiquinha, se vocês não conhecem, assim, ó. Vê de amarelo. Vê de amarelo, azul e branco também. Por quê? São as cores da bandeira. Então, aqui, ó. Aqui em volta, ela é toda verdinha. Eu, gente, né? Porque eu sou brasileira, não. Talvez seja. Mas, para mim, a bandeira mais bonita... Tem outras lindas? Tem, claro. Tem cada bandeira linda aí. Quem quiser entrar no celular da mamãe aí, e tem aqueles emojos, né? Tem um momento aí, um ladinho aí da... Como é que fala? Do telefone, que tem bandeiras. Várias bandeiras de todos os países. Dá uma procurada e vocês vão ver. Tem cada bandeira linda. Mas, para mim, com certeza, a mais bonita é a do Brasil. Aqui no meio é amarelo. A folhinha já é amarela, mas eu vou acender aqui. Amarelo. Quem pintou errado, esqueceu, não pesquisou, tenta apagar com borracha para desenhar certinho, hein, gente? Aqui é azul. Eu vou fazer clarinho, porque não vou conseguir, né, gente? Deixar as estrelinhas brancas, né? Mas as estrelinhas são brancas. Então, certo? Se eu fosse montar a bandeira, eu colocaria tudo azul e depois eu colocaria as estrelinhas. Mas, como não dá para separar, esse globo aqui é o azul. E esse branco aqui, escrito ordem e progresso, significa que nós precisamos de um Brasil que fique em ordem. E progresso, ele vai melhorando. Cada vez vai melhorando. Então, nós queremos um Brasil que tenha ordem e progresso. Que seja organizado, ou seja, todo mundo tem seus direitos e deveres respeitados. E cada vez vá melhorando. Não é lindo? Eu amo o nosso Brasil! Boa noite!